O ato foi proposto pelo deputado Nilson Gonçalves, que destacou o importante trabalho da unidade de tratamento de AVC do Hospital São José. Atualmente o serviço é referência nacional e oferece o que existe de mais moderno e eficaz em métodos de tratamento aos pacientes com acidente vascular cerebral. Nós estamos tendo aqui essa homenagem, 20 anos de atendimento ao AVC e é uma homenagem que o deputado Vicente Caro Prezo e Nilson Gonçalves estavam prestando a essas pessoas que se dedicaram há tantos anos a quem teve problemas de AVC. Quanta gente está aqui hoje, quem sabe, por conta do atendimento de primeiro mundo que foi dado aqui em Joinville. Tem muita dedicação dos médicos, dos profissionais que trabalham lá e eu vejo que é justa essa homenagem exatamente por esse envolvimento das pessoas que trabalham com todas as dificuldades por ser um hospital público, de gestão municipal, sempre com déficit, mas que eles chegam na hora e dão um jeito. Então aos neurologistas, aos enfermeiros, a todos que fazem parte dessa unidade, o nosso reconhecimento por essas duas décadas salvando vidas. O Hospital São José também mantém um banco de dados de registro de AVC, o único da América Latina. As informações colhidas apontam que Joinville foi a primeira cidade da América do Sul que comprovou a queda da mortalidade provocada pelo AVC. Joinville, além de tratar bem os seus, ensinou o Brasil inteiro a como fazê-lo. A abordagem do AVC nas primeiras horas, de uma maneira correta, de uma maneira observando os protocolos introduzidos por Joinville, foram extremamente importantes para manter um monte de gente, apesar do AVC, na ativa. A redução da morbidade e da mortalidade através dessa atividade específica dentro da neurologia fez com que muitas pessoas pudessem continuar suas vidas trabalhando, sendo ativas, produtivas e partícipes da sociedade. Obrigado. Obrigado.